Olá meus óbvios espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Nesse vídeo vamos para mais um gameplay, vamos tentar fazer o segundo mundo aqui de Super Mario World Essa versão aí remasterizada, feita por fãs Tá, jogável em qualquer emulador de Super Nintendo Beleza, então vamos lá Oita meu caramba velho Já começamos ótimo, começamos muito bem morrendo Falei brincando, não quero morrer Vamos levar o nosso gameplay um pouco mais a sério aqui que agora o bicho vai pegar Pra quem não viu o vídeo anterior aí, é uma hack Com uns sprites aí, os níveis são praticamente os mesmos Só que com uns sprites mais bonitos, como vocês podem ver aí A fase, a estrutura da fase é a mesma coisa Os segredos Tudo no mesmo lugar Só que está um pouco mais caprichado, digamos assim Tem alguns bugs, tá, eu já vi que tem alguns bugs Mas nada que atrapalhe a jogatina As músicas também Diferente, né Essa mesma que você está ouvindo aí, é do Super Mario 64 Vai pra lá Aí vai, a tela não acompanhou Agora acompanhou Vamos passar aqui já Só que tudo isso a gente vai ter que passar de novo essa fase mesmo Porque ela vai pra dois caminhos diferentes Vamos passar ela de novo, já que daí a gente já se livra Bom, e como vocês já viram também essa fase Como é, como está, a gente já pode ir num modo mais acelerado aqui Agora não era pra fazer isso E nem isso Mas tá bom, conseguimos passar aí E agora a gente tem duas opções Ou vamos para... Vamos por aqui Que é um caminho mais... Que a gente conhece mais As cores estão bem... Bem fortes Da hora mesmo, hein Tô gostando disso aqui Em algumas fases eles mantiveram a música mais... Rapaz, quase que eu morri na quina, né Eles mantiveram as músicas mais... Fizeram um remix, né É música mais... É um remix da música... Original Que nem esse cenário mesmo Ele teve... É a mesma música Porém... Modificada Ah, que coisa Ai Voltamos, pessoal Então pra poupar vocês aí De não precisar ver Toda a parte inicial novamente Resolvi fazer um corte no vídeo Olha só Que legal que tá isso aqui, cara A parte de fundo ali Os Chucks também Tiveram uma transformação ali Bacana Acho que nem vai... Olha, cara Tem alguma coisa mais ali Que não tem na... Na original Olha Olha Que bacana Vamos ver Uma vida Isso aqui não tem na rum original Ah Não subiu, pô É, então não é tão igual assim Como eu havia dito antes Eles fizeram algumas modificações aí Vamos ver Será que se eu soltar Ele não vai me pegar ali Vamos pro switch Agora Vamos ver aqui Se é a mesma pegada Pra gente ganhar uma vida Opa Ah, então é aqui mesmo É a música aqui também Do switch É a mesma E é isso aí Beleza Agora vamos passar ela de novo Pra gente conseguir É pra gente conseguir Passar de fase Aqui se eu não estou enganado Na... No jogo original Ao invés de ser um... Uma pena ali Um cogumelo Eles resolveram Fazer uma melhoria ali Sai pra lá, Casquinho Corujinha Corujinha Eu vou por aqui de novo Porque por aqui é mais rápido Ah não, cara Eu estou viajando Nem aqui É aqui Os dois verdes Eu acabei confundindo Não dá pra gente pegar A vida ali de novo Só que Como eu estou Bem de vida Nossa, 24, cara Deveria ter ido Pra sair Do 24 Agora aqui a gente tem Como é que é? Opa Diferente também Ali Eu já vi que tem algo ali Eita Se tudo deu certo A gente vai abrir A Top Secret Area Acho que é isso Vamos ver Uh, e essa Top Secret E essa Top Secret Aqui, cara É, é a Top Secret Ainda Vou aumentar um pouco Vou pegar uma pena aqui Pra notar Isso aqui pra mim Já é novo, pessoal Olha, cara Ah, rapaz Ele fica ali Interessante Isso aqui Sabe que eu consigo entrar É, com o Yoshi Eu não consigo Vou ter que E se for com o Yoshi Ali em cima Ah, vamos Vamos pra frente Pra ver no que vai dar O Yoshi O Yoshi voltou Voltou O Yoshi Ah Que sacanagem, rapaz Nem É, isso aqui pra mim É Então retiro o que eu disse Totalmente Igual A Rack Quer dizer O jogo O jogo Não, é o jogo Original Mas não vou pegar Tudo isso aqui Não A gente vai Tá muito tempo Travado aqui E eu quero descobrir Caramba, velho E agora Pra onde que eu vou Não sei se vou Não sei se vou pra frente Não sei se vou Se fico Não sei se fico Se vou Bom, eu imagino que Tinha mais coisa pra dar Pelo jeito Se passasse nadando Ali Tem um castelo Ali, cara Só que ele não Abriu o castelo Ali em cima Tem outra coisa Ali Tá Então vamos Ao normal Aqui Beleza Aí, aí, aí Ah, caramba, velho Caramba, meu Agora não precisa nem Da corte Aqui Agora tem que dar corte Voltamos aqui Voltamos E passamos a porta E Aqui Basicamente Tá Bem parecido Com a Versão Original É isso mesmo Vê se vai ter a saída Agora É isso mesmo Salvamos Vamos para Mais uma Olha que musiquinha bonitinha Isso Está muito Legal Vamos 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 Aqui Vamos 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 Prolongar Nossa Aqui Aqui tem Au Opa! Vamos ver... Oxi... Oxi, tá difícil certar uma agora, hein? Rapaz... Tô com sorte no amor, hein? Opa! Estamos aí de novo! Música do Super Mario DS O DS do... Brawl Zui também, né? A gente pode ir voando, mas eu vou... Acho que eu vou por terra mesmo Por terra é mais legal Ui... Rapaz... Vem cá, Yoshi... Não me deixe... Não me deixe, Yoshi... Eita, nós! Ui... Tamo de volta, tamo de volta... Tamo de volta porque tamo de volta... Vem, Kiko, meu! É isso, pô! Delícia! Ah, vou entrar no cano aqui pra... Sai que nem um foguete ali, cara! Eu achei que já ia sair direto... Aqui tem uma... Ui! Beleza! Saindo! Meio tono aqui... Eu tenho aqui o Yoshi... Vem cá com o papai... Eita, nós! Uh, rapaz do céu! Essa foi no susto, hein? Foi no susto, rapaz do céu! Vamos lá! Castelo? Não! Acho que não deveríamos no castelo agora, né? Vamos ver se tem como sair... Não tem... Não tem, rapaz! Aqui é um... Estranho que a gente tem que sair aqui do... Na original ele sai automático, né? Aqui é você que tem que sair... Vamos castear aqui no... No... Na Roma original ela é... Ele é fácil! Vamos ver aqui como é que tá! Não! Não vamos subestimar! Vamos devagar, com calma... É... Ele tá um pouco... Ah... Rapaz! Ele tá um pouco diferente mesmo! Aqui tem uma... Pelo jeito tem uma luz ali que... Como que faz pra ativar essa luz? Só que não era ali no começo e eu acabei perdendo! Não deu aqui... Não deu aqui... Tá... Beleza! Ah... Tem algo aqui... Ah... Ah... Aí sim! Aí melhora bastante! Aí eu dou valor! Venha com um papá... Aqui tem uma coisa pessoal... Bem interessante aqui... Não sei se vocês já sabiam... Aqui ele mostra aqui... Não é que nem na Roma original que ele não mostra... Ali em cima tem uma vida... Que a gente vai pegar agora! Olha só! Olha só! Ai... Rapaz do céu! Quase que eu fui pra fita... Vamos encarar o boss. Vamos encarar o boss. Bom, na verdade... Hum, eu marquei. Dá pra tirar a estrela na cabecinha dele. Bom, essa parte vocês já conhecem então. Cara, eu deveria passar as outras fases primeiro. Depois eu vim pra essa. Só que a gente vai voltar. Lógico que a gente vai voltar. Ah... Olha! Coisa linda! Ah, né? Bem, eu vou ir lá pra cima. Bem, eu vou ir lá pra cima. Bom, é o último de lá. Um pequeno... Uma florzinha aqui. Vou morrer o bloco. Então morre, cara. Imagino que aqui seja a mesma coisa Que não, Chechênia Beleza, agora a gente vai passar ela de novo já. Passar duas vezes. Agora aqui já fica mais tranquilo. Eita, não deu ângulo com a batalha. Não vou pegar. Aqui a gente pode pegar um atalho. Vou deixar você dormir sem não falar que eu sou ruim. Andar com o pé, nadar com o pé é mais fácil. Mais rápido. Bem mais rápido, hein? Quero ver se não empelhar alguém. Ui, rapaz. Como poeira. Não vou deixar a pena não. Pena foi abduzida da puta. Agora vamos para o castelo. Bom, aqui tomara que seja igual. Vamos lá. Ui, ai não me enganha. Aqui tem uma porta Olha, rapaz, aqui tem algo Aqui Eita O que vocês querem aqui? Eu acho, agora eu não sei se é aquela ali Ou essa aqui Eu acho que é essa daqui Pra ir pro dentro do cano, eu acho Vamos descobrir É, isso mesmo Pra ir pra dentro do cano, que é justamente Pra onde que a gente quer ir E já vimos aqui o O mundo Do... Fiz caca Não era pra você Destruir Deve ter algo bom aqui Que eu não lembro o que que é Uma estrela Uma estrelinha Ainda deu Entramos pelo cano Ué, mas até aqui tá Tá liso, pô? E aqui tá liso Não acredito nisso Vamos pegar aqui o Cugumelos Cugumelos Ui Rapaz do céu Que é burro Ah, aqui essa parte Ah, louco Mas É mentiríssimo Nossa, olha o quanto Ele tá patinando ali Beleza Beleza Tá, também até aqui Tudo normal E agora a gente tem que derrotar o Boone Pra gente Ter acesso à estrela Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá com o arrisco aqui? Arrisquei e consegui Opa Até agora Não sei pra que que serve Esse P aqui Tá Isso é importante Um Power Rapzinho aqui Power Rapzinho Beleza Mas isso seja fácil Como O do Original Ué Por que eu tô marcando Que eu já não bati nele Eita Foi Foi Beleza Que agora A gente encerrou Esse mundo aqui Encerramos Ou não Encerramos É Já encerramos Esse mundo aqui É isso aí Então pessoal Até o próximo A gente vai ficando por aqui E Beijo do nego Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL